Mano, essa mulher vai me comer Que viagem é essa, Berg? E aí, do zumbi? Não vem de mim não, mastiga eu de noite não Eu não esperava que você viesse Galera, pra quem não sabe, eu sou casado há 11 anos A partir de hoje, eu e o Tito tá casado Quem mexer com meu macho vai pras ideias Tô aqui no Date Simulator pra ver se eu ainda tenho as artimanhas de catar alguém De conquistar uma mulher, tá ligado? Então já deixa o seu joinha, vamos começar esse negócio aqui, velho Meu Deus, velho, como é que você começa? Tá lindo E já é a minha cara, né? Falta só botar uma barba, deixa eu tacar uma barba aqui Ó, é essa barba aqui mesmo, meu padrão Eu tô com vergonha alheia, velho Sério, bacana É essa barba aí mesmo Eu sou um pouquinho mais gordo que você, velho É, assim, pouca coisa Deixa eu ver aqui Ai, que doida Não, parou, parou Calma aí Body size Eu tenho uma pancinha, né, velho Eu tenho uma pancinha Mas é que eu vou ser bombado É que eu vou ser o bombadão Bora Hora do show, porra Bonito, as mulheres gostam do cara mais bombado Ou não, sei lá, velho Apesar que, né Tem uns caras aí, amigo meu Que é tudo gordinho, tá ligado? E que a galera gosta Eu sou gordinho também Ó Nossa senhora, o tamanho do pé, velho Você tá maluco? Tá Dá pra fazer de um tudo aqui, né Ó Ó, dá pra aumentar o quadril, a pança Eu vou fazer um cara bonitinho aqui, pera aí Aham Sei Ah, moleque Olha o tamanho do armário Aham É isso aí, só não gostei dessa camisa Eu também Olhos de gato Não Meus olhos são verdes, coisa linda Bacana Como é que vai ser o nome? Michael Michael Beleza Tem como trocar de roupa? Nossa senhora, que coisa ridícula Pera aí Vou ficar pelo menos um pouquinho na moda aqui, né, mano Que coisa tá séria Aí, ó Camisa preta Não, as mulheres gostam de regatinha É regatinha, é regatinha Mentira Eu nem sei, mano Tô desatualizado É Realmente Tá valendo, Berg É isso aí Pretinho básico Bacana Aprovar Ok Estou cansado disso agora Todo dia ao mesmo A partir de hoje Vou fazer uma mudança na minha vida Ah, lasqueira É isso aí, meu patrão Nossa, a gente mora mal, hein, meu patrão Deixa eu usar o aplicativo que instalei ontem Vamos lá Finder É 25 contas, você tem dinheiro? Você é pobre, velho Eu não tenho dinheiro Preciso ganhar algum dinheiro Mano, olha esse barraco Você tá maluco Nós dorme no chão No meio do mato, velho Casa abandonada Trinta feio Deus me defenderai Sério isso, produção? Sério? Que é isso aqui que a gente tem pra hoje? Ah, beleza Fazer o quê? Vamos lá Como é que liga? Ah, já sei Pegou Pelo menos pegou Entre no carro E vá para a área de trabalho Bora lá, mano Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Não tem rádio, a gente tem que cantar Eu vou à praia Dirigindo o meu carro Chega! Mentira, gente Parou, parou Vamos lá Vamos lá trampar Ó, cheguei na obra Ah, moleque Opa E aí, meu patrão Fala comigo Mano, pensa um carro bonito Que a gente tem Olha E aí, chefe Tudo em riba? Trabalho é simples Conclua as tarefas de construção E ganhe dez por tarefa Ó, valeu Já vamos trabalhar aqui então É só apertar, segurar Meu fi Eu sou acostumado a pegar Olha o tamanho Olha o meu porte Meu porte Eu sou Eu pego uns andame na mão A coisa está séria Aí Eu vou ganhar aqui um dinheiro Porque eu sei que as mulheres é gastadeira Ixi, bicho, mano É, né? Eu tenho que ganhar um dinheiro aqui Vou ganhar um dinheiro a mais Espera aí Vou fazer pelo menos sem conta aqui, mano A gente já tem um dinheiro pra gasolina Um dinheiro pra ganhar um negócio Pra comprar um trem pra mulher Pronto, mano Fiz noventa e cinco conto Vou fazer o último ali E vou picar o pé Já está falando ali, ó Fale com o chefe Saia do emprego Ah, então sim A gente vai trampar Rapidão Papo, um pirulito E depois o pau quebrando Beleza Vamos falar com o chefe pra Aqui, ó Já que está na minha frente Eu vou pegar esse aqui também Tá vendo, mano? O Microsoft é um cara trabalhador, mano Aí, ó Bacana Aqui, ó Já tem outro aqui na minha frente Pô Não vou deixar passar Aí Fala comigo, tio Ou vou ter que dar uma saída ali Que eu vou catar uma mulher, mano Mas eu já volto, tá? Quer largar seu emprego? Sim, senhor Obrigado Deus abençoa Abro o localizador Vixe Vou se inscrever nesse negócio aqui Tá Ó, tem uns negócios aqui Rob, spa, pão, pirulito, pão doce Não Minhas fotos Tem que tirar uma foto Ah, moleque Aí, já na frente da obra Tá ligado? É Ó, eu fico um cara bruto, mano Aí, pera aí Na frente da obra Aí, ó Falar que sou trabalhador, né, mano? Pera aí Que agora eu vou tirar do lado do meu carro, né, mano? Pera aí Pera aí Que eu vou tirar do lado Não, vou deixar essa aqui mesmo Aí Nossa, mano Que cara bonito, véi Que eu fiz aqui Você tá doido? Beleza Agora como é que faz? Dá a volta pra aqui Corresponder Ó Você combina com alguém Nossa 10 Que coisa linda, véi Ué, é isso? Oi Olá Como vai, né, mano? Já vou mandar um papo 10 aqui Deixa eu ver se ainda Eu sou Eu estou bem Eu sou bono, né? É Já vou mandar um cara a cara Vamos ver que é melhor falar Um cara a cara Ó Hum Ué, ela já chamou nós pro rolê? É isso mesmo? Uhul, pai É hoje meu dia de sorte? Ha Você viu? Mulher é agora de cara decidido, mano Entendeu? Não é aquele negócio de Ai, minha Tá doendo, não Já troca uma boa ideia O não Você já tem, meu patrão É, ué Vou deixar vocês melhor, mano Vou deixar vocês melhor Uma mulher aí na vida Diz o cara que é casado 11 anos Eu tenho, né, mano? Eu tenho um cacifo pra falar pra vocês Tá ligado? Eu não sei se funciona mais, né? As coisas que funcionam 11 anos atrás Não funcionam mais hoje Eu não sei, né? Mas as coisas tá lisa Então Eu tô botando meu ponto de vista pra você Mas se você quiser conquistar a morena Vem comigo, pai Arrasta pra cima Vamos lá Olha o barraco da tia Olha Vambora Eu vou lá com esse carro aqui não Vou passar vergonha É, mano Se você não tem um carro bacana pra mostrar Pra que que você vai lá com ele? Entendeu? Já dá um papo daí Olha E ela é bonita, viu, doido? Olha Você tá doido Eu gosto de uma morena, viu, rapaz? E aí? Você finalmente veio É, tô aí, né? Daquele jeito Não queria, não Mentira Eu queria sim Eu fiz você esperar um pouco Você veio muito de ragar Seu carro está ruim Você nem viu meu carro Deixa meu carro lá embaixo Não fique muito bem nessas roupas Que isso, mano? Tá doido Esse realmente é um problema pra você? Poxa Sou um cara O que importa é que tá dentro de mim As pessoas vão encontrar Precisa de As pessoas que vão encontrar Precisa de algum guia Rapaz Aqui na minha casa Tem um outro nome Isso daí Mas assim, né? A senhora trabalha desse jeito Esqueça isso, minha querida Vamos dar uma volta Eu não Maldita seja a humanidade Vou mandar Que isso Mandou um foto Me deu 200 reais ainda Valeu, obrigado Então, tamo junto Tamo junto Mas aqui, ó O mundo volta O mundo dá volta, tá? O mundo dá volta Fica esperta Você fica esperta Com o mundo dá volta Eu vou ficar rico Você vai ver Não vou dar oéá pra você, não Apesar que você vinha com essa carinha Ô, mano O homem é bicho-pista, né, véi? Eu tô falando com você Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Tá, me deu 300 reais Pra eu ir lá comprar uma roupa Beleza Vamos lá então comprar, né, meu patrão Deixa eu... Eu já liguei meu automóvel Eu acho que ela me viu chegando, zé Aí eu parei o automóvel lá embaixo Ela viu que o automóvel é... É de procedência ilícita Vagabundo Caramba, o carro tá falhando, mano Tem hora que eu escuto Sabe? Um trem esquisito, mano Aê Chegamos Já desliguei aqui o poçante Pava pra um pirulito Tô ali na loja de roupa Qual é a do Bob Marley? É o Bob Marley, viado Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? Bob Marley não morreu É lasqueira Já tá me cobrando 420 Você entendeu? 420 Bob Marley? Olha Que isso, meu irmão Pode falar que ela não quis esse cara aqui Tá me tirando, sou Cara bonitão, careca desse Até eu, fi Vamos lá Dizem que eu vou trocar de quê? Não, eu vou trocar nada, não Eu vou comprar aqui uns tênis, ó É, aí, ó Botar um tênis Todo pretão Olha aí, ó Porque aquele tênis de pano lá tá zoado Gastei todo meu dinheiro num tênis Tente emparelhar através do aplicativo Finder Vamos lá Tá mandando Tá falando que eu combino com alguém Deixa eu ver Mari Mary Maria Vou direto ao assunto Venha no endereço que te passei com urgência Estou te esperando É o nosso destino Que isso? A mulher apaixonou com a minha foto, tá vendo? Falei que eu sou um careca bonito, mano Vou lá, ué Tô ok, estou indo imediatamente Vambora Deixa eu ver Uai Já descolamos a mina, tá vendo? É aquilo, mano Se você não gosta de mim, tem quem queira Entendeu? Você sempre faz só metade, mano Então vamos lá ver Vamos lá ver Ah, moleque Microsoft coach emocional Tô brincando Vambora Mano, essa mulher vai me comer Que viagem é essa, Berg? E aí, do zumbi? Não vem em mim não Martiga eu de noite não Eu não esperava que você viesse Eu também não Agora eu tô pensando aqui Se eu tinha que vir mesmo Eu disse que tava vindo Você não tem outra chance Não, mas eu nem queria não Agora que eu olhando pra você Gente sentada, formada Meia vencida, sabe? Não tô muito animado Não, nada que possa ser feito Cheguei tão longe Não entendo essa conversa deles, não Vamos comer alguma coisa? Não, não sendo eu, beleza Meu Deus, mano É um zumbi que eu tô levando Pra jantar Eu sei lá Que nós estamos em um restaurante, mano Fica olhando pra essa mulher aí, velho Sério Se quiser morder o que vai dar ruim, velho Vai me zumbizar aí, zé, ó Aí não, mano Bora, zé Só que você tá com a pele meia vencida Olha isso Meu Deus, velho Tô com medo da senhora, viu, mano Não liga, não E por que você tá Nossa, mano Ela está cheia de uns negócios aqui, velho É um zumbi isso aqui, mano Olha o oi dessa mulher Vai me dizer que não é um zumbi Ah, pra porra Não, sérião Senta aí Ah, tô de sacanagem Ah, Snoop Dogg, mano E aí, Snoop Manda um salve aí, mano Tamo junto Valeu, tamo junto Vamos sentar aí, filha Senta nesse trem aí E aí, como é que você tá? Tudo em riba? Como é que você chama? Chama o Gasson Gasson Essa mulher gosta de comer carne Certeza Mas eu vou Eu sei que ela come carne Eu vou deixar ela pedir O que é isso aqui? Bolinho de carne? Cérebro Eu sei lá O que é isso? Experimente como eu quero Que papo é esse, Willis Eu pedi com cuidado Porque eu sou vegetariano Eu nunca vi um zumbi vegetariano Não, viado Cê já viu um zumbi vegetariano? Não Agora essa aqui é nova, mano Ô, louco Tá Cê fez bem Pelo menos Tô tranquilo Eu acho que Eu acho que É só pra comer meu cérebro Que ela tá fazendo isso Quais são os seus hobbies? Eu curto um esporte, né, mano? Curto um esporte Um futebol É Eu gostaria de falar Sobre hobbies Que me interessam Que é isso? Como assim, mano? Eu não tô incomodado, não Sai fora, então Mete o pé Eu sou uma pessoa limpa Quero que a outra pessoa preste Ah Eu sou pretencioso mesmo Presta atenção Suas roupas e seu carro E me xingou, já me xingou, mano Você não tem nada disso Ixi, mano Que é isso? Ixi, eu não tenho nem dinheiro Pra pagar o negócio aí Pegue esse dinheiro De 50 reais Compre algo Beleza Ela pagou a conta, mano E meteu o pé Ô, mano Eu queria ser um pouquinho Mais gente fina com ela Mas ela 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 deve feder, viado Poxa É um zumbi, mano Tá morto aquilo Ou será que não? Tá Vambora Mano Que joguinho gostoso Eu gostei desse jogo Pra caramba Tá Se vocês quiserem Pode virar série Beleza No canal Ó Cheguei aqui Numa loja de imóveis Mas vocês tem que deixar joinha Ó Aí, mano Qual é? Deixa eu passar pro outro lado Você tá maluco Opa E aí, tudo bom? Tá andando, hein? Fazendo um cooper Aí sim, ó Tá vendo? A mulher tá fazendo um cooper Pelo menos ela tá cuidando da pele Entendeu? Brincadeira, não Porque a outra tava morta Mano Dá pra comprar alguma coisa Mano Não tem conta Eu vou comprar uma cama Sério Pra dormir um pouquinho melhor Né não? Aí, ó Ir pra casa Já comprei uma cama Agora a coisa vai ficar séria Né? Porque, pô Você solteiro Não tem uma cama Pra bater uma coxa Não pode, né, mano Aí o menino vai falar assim O que é coxa, Mike? Eu também não sei não, mano Só tô Só Né? Só falei bobagem aqui Vambora Uai, mano Eu tô chegando aqui Num parque de diversão Minha casa tá Ah Minha casa fica no meio do mato Aqui, ó Oi Aí, rapaz Cheguei no barraco Nossa, mano Só tem Eu fico Do lado Do um Eu fico do lado De um parque de diversão, mano O parque de diversão Fica lá em cima Ó lá Ah, até que eu tenho Uma vista bonita, mano Tudo da quebrada aqui Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos E aí? Cheguei Coloca o móvel Como é que eu coloco? Vou pegar O colchonete aí no chão Mano, tem nem porta A casa, velho Nem porta Ué Ué, mano Onde é que tá O que eu acabei de O Breguenite aqui Eu vou Eu vou dormir no chão mesmo Vou dormir no chão Primeiro dia foi bom, mano Ó, vá Para o negócio E faça algum trabalho Precise de 100 reais Para começar Se vocês quiserem, mano A gente pode dar continuidade Nessa brincadeira Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu E aí? Tchau Tchau